Deixa eu ver aqui o vídeo do Andrezão. E aí é isso aí galera eu mando aí né mas um dia de experimentação em campo e vemos aí o sol pela metade se pondo assim como diz o modelo do globo né e vamos analisar para ver se ele vai se por totalmente como que vai ser podemos analisar os gradientes né formando ali esses degraus em torno do sol são os gradientes né de temperaturas diferente e parece que as laterais ali do sol está se moldando arredondando para se achatando né percebam isso galera é uma imagem fantástica né filmada no dia 20 de dezembro de 2023 4 horas e 15 minutos da tarde aqui nos Estados Unidos tá bom e ele está se achatando de uma maneira galera olha isso e um quadrado na lateral nessa hora a câmera deu uma suave escorregada ali eu arrumei ela ele só tá ficando quadrado galera galera não está se pondo igual diz o modelo do globo hein olha isso o ingrediente ali que divisão muito massa a imagem percebam galera e o sol tá se afastando cara rapaz se ele pôs em cima da linha do horizonte toma qual só chupa essa aí globe globe vai lá dormir agora vai vai lá chorar vai lá chorar o dia inteiro agora e vai dormir vai miragens inferiores hein e para ficar melhor ainda né olha isso galera nas nuvens percebam as nuvens com espelhamento e miragem inferior tá o menos denso abaixo e isso joga por terra falácia da fina camada provada nos vídeos anteriores objetos aí antes da curvatura com elevação ali de cinco metros anos em e objetos ali com quase não entendi vocês queriam que ele tivesse curvado a mano e você não conhece o seu próprio modelo você defende a porra de uma terra esférica nem sabe que olha que merda que é isso cara eu preciso explicar para o globe globe modelo dele irmão o cara defende a bola e não consegue interpretar entender o que que significa isso aqui é sério mesmo rapaz chatei de cinco reais tá merda velho continue assim você é dos pouquíssimos homens que fala de deus no youtube deus acima de tudo tamo junto michelle deus abençoe muito obrigado pelo comentário tamo junto mesmo aí obrigado pela força viu que a gente tenta fazer a coisa certa né verdadeira será inevitável ou eu posso vacilar e pede lá acabo metendo o pé quando eu vejo atitudes que não compactuam com as minhas é mas se mas aí o certo é você não se relacionar enquanto você não tiver a confiança na pessoa você não vai ficar pulando de galho em galho que nem um tonto vai ser feito de trouxa oito nove metros de ocultação antes da curvatura e vocês observem as nuvens é muito muito interessante essa filmagem é só pra provar que as nuvens voltar mostrando ali em questão é a região do continente para mostrar para vocês que totalmente diferente a a imagem tá chegando agora ainda na margem esquerda e essa daí sim é o continente tá é uma área terra e é mais escura percebam no meio ali as nuvens tá não tem o globo sendo dilacerado somente nuvens não tem parte terra ali para se dizer que é né uma área né de chão firme então tá aí galera o vídeo só para mostrar para vocês aí o menos denso abaixo como sempre obrigado a todos aí estamos juntos e e sigam o canal do andré tá aí ó para não ficarem sendo feitos de trouxas que essas merda e patifaria de sol de 24 horas de antártica tá aí ó para ficar defendendo essa bola molhada giratória patética suas aí ó não sabe nem o que que estão defendendo defende a merda da bola molhada giratória nem sabe como funciona o modelo é vergonhoso é vergonhoso vou dar uma mijada vou dar uma mijada tá aí tá aí tá aí tá aí tá aí